Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Toma, deixa eu beberdinha Eu vou tentar fazer um bolo aqui rapidinho dessas massas de mistura prontas Hoje é sexta-feira, feriadão, fiz um almoço super gostoso, muito gostoso mesmo Se você não viu o vídeo anterior, volta aí pra você assistir Vou fazer esse bolo aqui de milho cremoso Esse aqui de milho, tá dizendo aqui que é leite, 3 ovos e 3 colheres de sopa de manteiga, margarina, enfim Então eu vou bater aqui, aqui já tá a forma, vamos ver se eu vou conseguir Vamos fazer o bolinho Rapidinho Sem demora Deixar aqui pra eu ver Que eu sempre esqueço, gente, meu Deus do céu E aí Deixar aqui Deixar aqui Deixar aqui Deixar aqui Já untei aqui, gente, agora a massa ficou bem bonita, ó Ó E é bem cheirosa Bem cheirosa mesmo, ó Já comi, vou raspar o... Isso aqui porque tá gostoso, tá um cheiro Maravilhoso De milho mesmo, gente Cheirinho bom Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou levar pra assar Até o trem Até o trem ficar Assar Assar Eita Eita Lasqueira Ó Pronto Já liguei ali o forno Vou colocar pra assar aqui Ó Olha, gente E daqui a pouco a gente vê Betina comeu, gente A bananinha toda Hoje ela não quis almoçar de jeito nenhum É... A comidinha dela amassada Então ela mamou E agora, de tardezinha, eu tô dando uma bananinha Pra mais tarde, seis horas, eu dar Novamente tentar dar a jantinha Vou oferecer uma aguinha pra ela Agora, vou botar uma aguinha aqui Pra ela tomar uma aguinha Tchau, menina Eu tava rindo, gente Com o Leonardo ali Ai, esse Leonardo Esse Leonardo Você comeu bananinha? Você comeu bananinha? Tava doido de uma bananinha? Falou pro Benzio Se tava bom de uma bananinha? Tá, mas a gente aqui tá chuviscando Mas tá calor, sabe? Tá chuviscando, mas tá quente Vamos ficar aqui no seu tapetinho, ó Tapetinho Olha lá, tá puxando o meu cabelo Vamos ficar no tapetinho? Vamos pegar no seu tapetinho? Deixa eu botar aqui o pessoal Ver você O seu tapetinho Benito O tapetinho dela, pessoal Pera aí A mãe vai botar você Cadê seu travesseirinho? A mãe vai pegar seu travesseirinho Aqui Que bonito Que bonito Que bonito Cadê seu travesseirinho? Olha o travesseirinho dela, pessoal É a Rosinha É a Rosinha O da Vizelinho dela É Benito A mãe vai ficar aqui com você Pra você brincar Toma Toma, amor O dedozinho Tio Benito Tio Benito Tio Benito Tio Benito Tio Benito Tio Benito Música 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 Betina dormiu, gente. Vou aproveitar para ver o bolo. O bolo não estava pronto. Eu tive que deitar lá do lado dela para ela... É... Consegui pegar no sono, né? Ela não estava conseguindo pegar no sono. Aproveitei e dei uma arrumadinha. Aproveitei e dei, organizei ali aquela pasta de livros de Leonardo, que a gente acaba deixando um monte de roupa ali, que eu tiro da corda, deixo ali para dobrar depois e aí acaba ficando, né? Música Deixa eu ver o bolo aqui, gente. Deixa eu pegar uma faca. Música 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 Tá pronto, gente Ó Eu vou esperar ele Mornar, ó, tá prontinho Vou esperar ele Deixa eu apagar aqui Tá um cheirinho bom, né, Ana? Cheirinho de milho, gente Claro, Milano, bolo é de quê? De milho? Ó Vou esperar ele Mornar só um pouquinho, ó Tá fofinho Pra eu Esperar mornar pra eu Desenformar, né E passar um café daqui a pouco E a chuvinha voltou de novo Eu tava esperando mornar Mas não vou esperar mais não, gente Acabei de tirar o bolo do forno E já quero virar já Eu quero tirar um pedaço São cinco horas Pra minha mãe Ó, tá soltando Pra minha mãe Comer com café lá embaixo Se der ruim A culpa é de vocês Se der ruim A culpa é de vocês, hein Ó Nem precisei esperar Nem precisou Agora eu vou virar Pra botar ele aqui Certo Pegando o fogo Olha o meu bolinho Mistura pronta É aquele bolinho De milho, ó Ó Ó isso, gente Fofo Ferérrimo Ó Ó isso Não vou fazer calda Nem nada, gente É bolo pra tomar Com café, minha Gente Gente, já tá a noite Já são 8h20 Já da noite A Bettina A Bettina não quis comer Gente A papinha amassada Então eu bati no liquidificador E dei pra ela Aí sim Ela comeu Ela tomou suquinho Ó E adivinha O que eu tô comendo Maionese, gente Tá muito gostosa Ovinho Muito bom Só sobrou isso De bolo Ó Eu desci Minha mãe comeu Pra minha mãe Pra Juninho E a gente comeu Aqui em cima Só sobrou isso aí Bettina até aqui Essa menina Você nunca Comi da maçadinha Não, essa menina Mas você nunca Comi da maçadinha Não Hein Ela tá ali Empurrada Por causa de quê Hein, essa menina Tomou suquinho E eu vou Comer minha maionese Essa daí, Jubinha Aqui, Jubinha Sai daí, Jubinha Comer minha maionese Aqui Neninha Tá ali Acabamos de Subir lá Na casa da minha mãe Tinha alguém Fazendo farra Alguém foi na rua Com a Dinda Quem foi na rua Foi tu Foi tu que foi na rua Cadinda Tá fresquinho Lá fora Muito fresquinho Mamãe, mamãe vai botar você Aqui na cadeirinha Pra mamãe fazer o peixinho Pra gente jantar Você já papou Olha lá a pintura De Leonardo da Vinci Cadê meu neném? Tá vendo a TV, gente Fifi Já fiz aqui o peixinho Ó Grelhadinho Eu fiz no vídeo anterior Com vocês no almoço E tô limpando Gente Isso aqui Tava podre Eu tinha que ter mostrado Antes De limpar isso aqui Eu tô limpando Ainda dentro Tá molhado As grades Eu vou até tirar Também as grades Isso aqui Ali, ó Como é que tava Churrasco Que a gente fez Carne com sal grosso A gente assou aqui Eu tô dando uma guaribada Que eu vou fazer hambúrguer Pro Leonardo Aí eu vou fazer aqui na airfryer Aí tô dando uma limpadinha Nela por dentro And I changed it To play How I like Rearranged it To my own domain Yeah I got what it takes Made lots of mistakes Takin' shots Skippin' breaks Feelin' lost Feelin' great Poppin' off Singin' straight Never stopped Never changed All the squad Here to play And I've got something To say Yeah I work hard Each and every day I get lost In the words I say I don't push pods No I push play I won't stop Till I make a change I withdraw On the things I make Já se passaram algumas horas pessoal, são meia noite e 42 Acabei de lavar uma loucinha que tinha aqui na pia Eu fiz a marmeta do Leonardo A gente jantou, eu dei um banho na Bettina Ela mamou, dormiu E aí agora, aí ela dormiu, acordou Aí eu fiz ela dormir de novo Aí agora eu acho que ela pegou no sono E eu tava aqui dando uma ajeitadinha na minha pia pra eu não acordar com a pia muito bagunçada Limpei ali a airfryer, gente Mas eu fiz hambúrguer e respingou tudo de novo Eu vou mostrar pra vocês, mas eu não vou limpar hoje não Hoje eu só quero dar uma ajeitadinha aqui Vou deixar o fogão pra limpar só amanhã Porque hoje realmente eu não vou conseguir Mas eu tô bem sabe, querendo deitar Ó, aqui tem um feijão que eu cozinhei cedo Ó, e eu vou separar nesses potinhos aqui Que esse feijão aqui é sem calabresa E um feijão que eu tenho ali congelado Ele tá com calabresa E eu não vou dar feijão com calabresa pra Bettina, né Então esse feijão aqui eu só cozinhei no feijão puro Tá sem nada E temperei depois Tá vendo? Aí eu vou congelar aqui o feijão Vou lavar essa panela Vou lavar essa panela Vou congelar esses feijão aqui Aqui eu só tenho essa panela aqui Pra poder lavar Vou lavar rapidinho Olha, gente Lavei a panela de pressão Tinha uma frigideira ali do peixe Em cima do fogão Lavei também Tá pia sem louça suja O meu fogão, gente Olha, tá bem sujo Bem sujo Eu não vou limpar hoje Tá até respingado aqui, ó Não vou limpar hoje Não vou mentir pra vocês Aí olha aqui Olha aqui, gente Não tá aparecendo Não tá conseguindo ver Ó Tá vendo? Eu tinha limpado tudo com cifre Tava tudo limpinho Ó Cheio de gordura Tinha limpado tudinho Aqui eu tinha limpo Olha lá Sujou tudo Eita vida Isso aqui eu tenho que lavar amanhã Tá sujo O outro Tá ali Tá no escorredor Porque eu lavei Deixei de molho E consegui É... Tirar A sujeira que tava Mas essa manhã eu limpo Não vou limpar mais nada Hoje Vou ficando por aqui Espero que vocês Vocês vão gostando dos vídeos Minha cara de cansada Uma hora da manhã Eu vou deitar agora, gente Porque Eu preciso dormir E é isso Aproveitar que Bettina já tá apagada E vou apagar junto com ela Um grande beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau